Sabe aquele cantinho da boca que vai caindo e ficando triste com o passar dos anos? Que é o cantinho da boca triste, que fica parecendo palhaço quando faz aquela maquiagem de boca triste? Ninguém quer, né? E existem dois problemas que causam essa boquinha triste. Ou é a bochecha que fica flácida e cai e desaba aqui por cima, ou é a rigidez dos lábios. Você guarda muita atenção nos lábios e no platismo, que acaba puxando essa boca pra baixo também. Ou, muitas vezes, você tem os dois problemas. Então, roda a vinheta, editor, que hoje, de forma bem simples, a gente vai resolver esses dois problemas. Roda a vinheta! Olá, gente linda e da boca feliz do nosso canal! Pra quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim, tenho 52 anos e há 30. Sou esteticista, sou antiga, sou da época do circo do bairro e do parque do bairro. Eram aqueles terrenos enormes que ou tinham um circo ou tinham um parque. Eu frequentava ambos. E sempre, nestes circos, tinha aquele palhaço com aquela maquiagem que ficava com a boquinha triste assim. Dava até dó daquele palhaço. O problema é que tem muita gente que, com o passar dos anos, vai ficando com a boquinha triste sem nem precisar da maquiagem do palhaço. E ninguém quer isso, não é verdade? Então, nesse vídeo, eu vou ensinar pra vocês como não ter essa boca caída. Essa boca triste assim, ó, pra baixo, que fica... que derruba a expressão. Que torna a gente com cara de triste, de envelhecido. E ninguém quer isso. Então, existem duas causas, dois causadores pra essa boca triste. Ou é a sua bochecha, que ela vai perdendo ali o tônus, vai perdendo a força com o passar das décadas. E aí, ela desaba e faz o bigode chinês e a boquinha triste. Ou, muitas vezes também, você guarda muita atenção aqui, que é o meu caso. Eu tensiono muito aqui a região da mandíbula, da boca, o que causa ATM também pra muitas pessoas. O platisma também, que é um músculo muito forte e é um músculo depressor. Ele acaba puxando também o rosto, o contorno do rosto e a boca pra baixo. Então, nós vamos resolver tudo isso nesse vídeo. E vocês vão ver que é de forma bem simples, bem dinâmica. Vocês vão poder fazer aí na casa de vocês, ó, com o que vocês têm em casa e de maneira bem simples. Então, antes de eu começar aqui a passar pra vocês como vocês vão resolver isso, eu vou pedir que você deixe aqui o likeão da beleza e também que você compartilhe esse vídeo lá no grupo da família, no grupo dos amigos que frequentavam os parquinhos de bairro. Como vocês podem ver, o cenário tá um pouco diferente porque eu não estou na minha casa. Eu estou em férias, mas é férias com trabalho. A gente não deixa o trabalho e eu carrego vocês pra onde eu vou. Estou em Miami, em férias. E se vocês não estão acompanhando, eu convido que vocês me acompanhem lá no Instagram que eu posto todas as rotinas. Tá sendo bem legal. Me salva dessa pessoa, pelo amor de Deus. Vamos aos problemas da boquinha caída, que é o que esse vídeo propõe hoje. E vocês vão ver que rápido vocês vão conseguir transformar uma boca caída em uma boca feliz, uma boca pra cima. E vai todo mundo ficar, ó, contentão. Para a rotina de hoje, vocês vão precisar apenas de uma colher e uma caneta. Ou um garfo e um lápis. Ou um palito. Sabe esses palitos de sorvete? Palito com um lápis de cor. Qualquer um desses. São exercícios de fonoestética, de fonoaudiólogos, de fisioterapeutas que passam para pessoas que acabam perdendo mobilidade, mas que também são muito interessantes para a estética. Eu vou passar exercício básico pra vocês aqui, pra vocês já começarem e terem grandes resultados. Mas se você tem algum problema patológico, ou se você quer se aprofundar mais nesse assunto, quer ir mais fundo, ter mais resultados ainda, procure um bom fonoesteta. Um bom fono que trata essa parte não só de fonoaudiologia, mas fonoaudiologia vinculada à estética, porque eles fazem verdadeiros milagres. Porque eu não sei se você sabe, o crânio da gente não é totalmente formado. Então, quando na mastigação, na respiração, na deglutição, todos os hábitos que a gente tem vão mudando a estrutura do crânio ao longo da nossa vida. E se a gente faz exercícios corretos, a gente consegue mudar a nossa conformação crâniana pra que ela fique mais harmônica, pra que o rosto fique em harmonia por muito mais anos. Não é muito legal isso? Sem precisar de procedimentos, sem precisar ficar botando argamassa aqui e ali, a colar, gastando uma fortuna, e muitas vezes nem fica bom. Não tenho nada contra os procedimentos estéticos, mas muitas vezes a gente não tem dinheiro pra fazer, ou eles não ficam tão bacana quanto a gente imagina, e tem que refazer. Então, melhor prevenir, melhor fazer essas rotinas que eu vou ensinar pra vocês, que são super simples e dão muito resultado. Vamos começar com o primeiro problema, que é a bochecha enfraquecida. Então, você tem que ter uma bochecha forte, uma bochecha ali marombada, pra quê? Pra que ela fique no lugar, pra você ter a bochecha ostentação, que eu chamo... Depois dos 40, quem tem bochecha é a bochecha ostentação, que é isso aqui, ó. Uma bochechinha no lugar, uma bochechinha que existe, que não caiu por cima do bigode chinês, que não caiu por cima da boca, e tá ali bonitinha. Como é que a gente faz uma bochecha forte? Vou passar duas sequências aqui pra vocês. A primeira, vocês vão pegar a colher, ou o palito de vocês, ou o garfo, colocar aqui, ó, no cantinho da boca, e empurrar um pouco pra fora. E a sua bochecha, ó, a sua boca vai fazer força, vai fazer uma contra-força, vai tentar empurrá-la pra dentro, ó. Eu ponho aqui... Tá vendo que isso já fortalece, você já vai tá fazendo força com a bochecha. É como se fosse uma musculação pra bochecha. Do outro lado, ó. Eu faço uma leve resistência pra fora, você resiste de volta pra dentro. Você pode fazer isso 10, 15 vezes de cada lado, e você vai ver que você já vai, com muito pouco tempo, fortalecer sua bochecha. Segundo exercício muito interessante e muito eficiente pra bochecha. Você vai cobrir seus dentes com os lábios, assim, ó. E bapá. E colocar o lápis ou a caneta aqui, ó. A hora que você prende a caneta nos lábios, você faz aquela marombinha que eu ensino pra vocês, que é até mais fácil de fazer com essa caneta. Na bochecha, você sobe e desce ela. Que aí você vai tá trabalhando mesmo a bochecha, ó. Você tanto pode fazer o movimento, ó. Como pode deixar parado por 10 segundos, por exemplo, ó. Você vai ver que você vai sentir aqui, por quê? Porque tá trabalhando a sua bochecha. Esse aqui você pode fazer diariamente. Pode fazer a sequência aqui de exercício 15 vezes, ó. Ou pode deixar paradinho por 15 segundos. Resolvido o problema da bochecha. Porque você vai ver que em pouco tempo a sua bochechinha vai tá lá em cima, bonitinha, colocada no lugar, não vai ficar pesando sobre o seu bigode chinês e sobre o seu cantinho da boca. Uma maravilha! Agora, vamos pro segundo problema, que é a tensão. Tensão no platisma, tensão nos lábios. Vamos primeiro resolver aqui o problema do platisma. O platisma, ele é um músculo muito potente, muito forte, e é um músculo depressor. Então, ele vem puxando tudo. Se você não alonga o seu platisma, se você não relaxa ele, com certeza, ele vai ser o responsável por desmanchar o seu contorno bonito do rosto, por trazer o seu cantinho da boca pra baixo, ele vai puxando tudo. Então, ó, platisma. Principalmente se você fica ali o dia inteiro pendurado no celular, e todo mundo fica hoje em dia, ou no computador, alongue o seu platisma. Como é que você vai alongar o platisma? Você vai pegar a ponta da sua língua e pôr ela mais pra trás, do céu da boca que você puder. Quando você fizer isso, você vai jogar levemente com suavidade a sua cabeça pra trás. E deixar nessa posição por 10 segundos. E você vai fazer isso três vezes. Então... Essa postura alonga todo o seu platismo. E você vai ver que você vai sentir realmente trabalhar bem aqui o alongamento do platismo. Isso é sensacional. Três de dez. Olha como é tudo muito simples. Já resolvemos o problema do platisma que puxa pra baixo. Agora, o terceiro, vem o exercício mais importante. Que é essa tensão aqui, que a gente guarda aqui, que acaba fazendo ATM, bruxismo, um monte de problemas. E eu quero que vocês prestem minha atenção aqui numa coisa muito importante. Postura da língua. Quando vocês aprenderem a fazer a postura da língua corretamente, metade dos problemas de rosto de vocês vão ser resolvidos. A postura da língua, muita gente chama de técnica de mewing, que é o Dr. Miu, que era um dentista que estudava muito essas coisas, inventou. Então, por isso ficou mewing, que é muito interessante. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, mas não custa reforçar, porque eu quero que isso entre na cabeça de vocês, até que isso se torne uma coisa comum na vida de vocês. Se vocês pegarem um bebezinho, na hora que ele tá dormindo, ou o seu cachorrinho, filhotinho lá, abrir a boquinha dele na hora que ele tá dormindo, o bebezinho, o cachorrinho, vocês vão ver que a língua dele tá bem posicionada. A língua dele não tava lá. A língua dele tá aqui. No céu da boca. Que é onde a língua tem que ficar. O que que acontece? Com o passar dos anos, e deglutição errada, utensílios errados, como bicos, chupetas, mamadeira, colheres e garfos errados que a gente usa, mastigação errada, a gente vai deixando essa postura da língua ficar errada, ficar relaxada. E aí, a língua que deveria morar no céu da boca, acaba morando no assoalho. Então, ela fica lá, a vida inteira por décadas, relaxadona. Por isso, que muitos velhinhos engasgam muito, muita gente ronca, por conta dessa postura errada da língua. Então, olha quanta coisa a postura errada da língua vai te acarretar. Mas, eu não vou entrar nessa área. Eu vou só falar aqui da área estética. Então, pra área estética, pra você ter o contorno do rosto bonito, pra você não ter o cantinho da boca caído, pra você ter tudo harmônico no seu rosto, a sua língua tem que morar a cá, no seu palato. Então, como é que você vai fazer? Todos os dias, o tempo todo, e lembrar disso. A ponta da sua língua, não tem uma nervurinha aqui, logo onde acaba o dente, que passar a língua tem uma nervurinha. É lá que a ponta da sua língua tem que ficar, assim como toda a sua língua. Então, você vai... Olha que elegante. O rosto já fica elegante. A postura já fica elegante. Então, como é que você vai fazer? A ponta da língua, naquela nervurinha, e o restante da língua, distribuído em todo o céu da boca. E aí, os dentes não podem ficar apertados, porque senão você vai pôr tensão, e não é pra pôr tensão. E essa postura tem que ser a postura natural. Então, por isso que é um treinamento. Você tem que ir treinando isso, até que isso se torne uma coisa natural na sua vida. Pra isso se tornar natural, você tem que fazer sempre, 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 sempre. Quando você não está comendo, quando você não está beijando, quando você não está bebendo, quando você não... fazendo qualquer coisa com a boca, e aí, isso é sua imaginação. quando sua boca estiver parada, fechada, é assim, ó. Vocês estão vendo? Muda o... Eu tenho contorno do rosto, porque a minha língua mora no céu da boca. É isso. Muito simples. Então, é o exercício da colher, pra fortalecer a bochecha, o exercício da caneta ou lápis, pra marombar a bochecha. Depois vem, alongamento do platíssimo, e por último, postura da língua. Seja uma pessoa que tem postura na língua. É isso. Então, meus amores, se você fizer tudo isso, com certeza, você vai ter bochecha sustentação, não vai ter o cantinho da boca caído, e ainda vai ter o contorno do rosto lindo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijos, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!